Bom, agora, se eu vim aqui, observe a nossa pasta aqui, se eu chegar aqui, new file, vamos colocar, por exemplo, test.ts, observe que quando eu der um enter aqui, ele vai criar este arquivo aqui também, então vamos ver, dei o enter, ele criou aqui como o typescript e criou aqui como text.js, tá vendo aqui, pessoal? Então, basicamente, a gente está compilando do nosso root e jogando para a nossa public, porque vai ficar visível e para o usuário, então a gente está usando o typescript. Vamos verificar, então se eu colocar aqui um console.log e pedir ele para fazer o que? Vamos pôr aqui, vamos pôr assim, teste do arquivo, para que vocês entendam, teste.ts. Pronto, ele vai ter que fazer, ele vai ter que compilar aí automaticamente, então já está pronto aí, o meu está salvando automaticamente, se eu vim aqui dentro do nosso arquivo, ah lá, já está lá, o mesmo que eu escrevi aqui, está sendo compilado para cá, está vendo essa diferença aí, pessoal? Então, basicamente é isso aí, espero aí que vocês entenderam esta parte aí, agora observe, se eu criar um arquivo que esteja fora da nossa root, aqui do nossa pasta raiz, o que vai acontecer? Vamos fazer isto aí, new file, vou colocar app.jots, typescript, observe aqui, como o meu compilador já me mostrou aqui, que não existe este arquivo aqui, dentro da nossa pasta, ele precisa ser aqui dentro, agora para que isto aconteça, que a gente cria outros arquivos fora da nossa pasta, para ser compilado, a gente tem que fazer um truquezinho aí, vamos fazer o seguinte, por exemplo, vamos entender, então, tudo que eu crio fora da pasta, ele vai dar erro, eu não posso ter esses erros, então vamos fazer o que? Vamos colocar um comando aí, que tudo que eu criar aqui fora desta pasta, ele vai compilar somente dentro desta pasta, em mais lugar nenhum, então vamos vir aqui, cá abaixo aqui, no final do arquivo, a gente precisa pedir para fazer o que? Olha só, entre aspas duplas, eu coloco aqui, include, include o que? Eu preciso passar este caminho, qual é este caminho? A nossa pasta é o que? Src, não é isso pessoal? Simplesmente está aí, o erro já sumiu aqui, por quê? Porque eu estou pedindo tudo, todos os arquivos que for criado aqui, ele compila só dentro desta pasta, mas em lugar nenhum, tá bem? Por quê? Porque este arquivo faz parte desta pasta, e não das outras, muito bacana isto aí, porque eu preciso que estes arquivos sejam TypeScript e não JavaScript, então observe, quando eu crio aqui um arquivo aqui, ele cria uma cópia aqui como JS, está essa, eu não quero isto, eu só quero, a gente está trabalhando com TypeScript, e não JavaScript, então vamos verificar, depois que a gente pôs este include aqui, que eu quero que ele compila só dentro da nossa pasta raiz, ele não pode criar essas cópias aqui mais, então vou apagar este arquivo, tá? Vou deletar ele, então vou deletar este arquivo, ok, vou deletar este aqui que ele criou, vou deletar, então vamos verificar se este aí procede, agora, se eu criar este arquivo aqui, ele não pode criar uma cópia, vamos verificar, vou aqui, new file, e a gente vai colocar o que? ap.ts, vou dar um enter, observe que ele criou o nosso arquivo, não deu erro aqui no nosso terminal, e olha lá que bacana, agora ele faz parte da nossa pasta raiz de arquivos TypeScript, e não mais de JavaScript, tá bem pessoal? então, por isso que a gente fez esta mudança aqui também, que a gente está chamando aqui, o nosso template precisa ser junto aqui, e não aqui com TypeScript, tá? Então, ficou bem separado aí, e bacana de entender, bom, isto aí foi simplesmente um teste aí pra gente fazer, né pessoal? a gente aprendeu aqui como compilar aqui, agora vamos, vamos bora pro nosso, pro nosso crute, tá? eu vou simplesmente aqui, a gente não precisa, isto aqui, a gente está fazendo um teste, eu vou deixar este app aqui, mas estes dois aqui, este aqui eu não vou precisar, então eu vou deletar, ok, o teste também, deletar, ok, daqui de cima eu posso deletar este arquivo JS, então eu vou deletar ele, ok, a gente vai deixar aqui o index, na verdade o que eu deletei foi o app, não é isso pessoal? mas não faz mal, vamos aqui, vamos deletar este teste aqui também, então, vou deletar ele, ok, aqui tem o nosso app, então eu vou deletar ele, ok, ok, bacana, então ficou tudo vazio, né pessoal, a gente só tem aqui, presta atenção, dentro de public temos a nossa index, o nosso style CSS, e aqui a gente não tem nada, só que pra mim criar o meu arquivo typescript, typescript, o app, pra ele criar aqui o JS, a gente precisa retornar cá, porque a gente precisa deste arquivo compilado aqui, então aqui nas configurações, vamos vir aqui abaixo, e vamos marcar aqui, vamos comentar, então se eu vir aqui agora, e criar o meu arquivo app.ts, que é typescript, observe que ele criou aqui o app.js também, está aí, agora eu posso vir aqui e desmarcar, porque agora eu não quero nada compilado aqui dentro, eu só quero na nossa pasta raiz, certo? bacana, podemos fechar aqui, eu vou fechar aqui também, agora aqui na index, a gente tem que apontar pra onde? Pro nosso app, né pessoal, o que a gente colocou? app.js, não é isto? Pronto aí, bacana.